Olha que vista maravilhosa, amiga. Dá pra ver Toronto tudo ali atrás. Toronto do alto, hein? Tchau, tchau. E aí, Nathalie, o que você está achando de Toronto, hein? Olha, no terceiro dia de outono já está um ventinho, né? A gente está aqui de rua e a gente vai começar. Ventinho, você está sendo legal. E o vento é bom, né? A gente está aqui em downtown Toronto, que é bem no centro da cidade. E a gente vai começar o tour, que vale a pena você visitar e adicionar aí na sua lista. Estamos na fecha do Blue Jays. É o estádio de baseball do time de Toronto. São diferentes os estádios aqui. Muito legal, ele é vermelhinho e amarelo. E aí, na região de downtown Toronto, como vocês podem ver, tem... E aí, na região de downtown Toronto, como vocês podem ver, tem... Tem a CN Tower, que é possível você entrar, subir, ir lá com o elevador lá em cima E ter uma das vistas mais fantásticas de Toronto, de toda essa área comercial financeira É possível você visitar o aquário, que fica bem aqui ao lado Dá pra fazer praticamente tudo andando, é o que a gente vai fazer agora, explorar a cidade andando A preferência aqui na hora de atravessar, quando não tem farol, semáforo, é do pedestre Eita, olha ali! Vamos ver o trem, gente! Eita, olha aqui, o trem foi evoluindo, legal! Tem uma exposição aberta de trens, que é o Wreck Room, e ele mostra a evolução dos trilhos conforme os anos Então tem aqui o trilho com areia, com terra, aqui já tem o trilho com paralelepípeto, trilho com pedra E a evolução, né? De cada trem, dos motores E ali no fundo tem alguns trenzinhos também Quando tá chegando algum trem, eles fecham pro trem passar Meu Deus do céu, abrir a porta do congelador! É muita coisa pra conhecer! Haja a perna, hein? Só pode ser confortável! Turistinha! A gente tá muito turistinha! Cheers! É pra cá, ela mandou a gente atravessar! Ah, não sei quem tem de inglês é você, por favor! Ela falou, assim que você atravessar, você vai virar de direita E a gente parou ali no Starbucks, né? Ainda ganhou um brindinho! É! Vem na porta, a funcionária fica, você quer experimentar um latte? A gente vai para Nathan Phillips Square Então, Nathan Phillips Square, se você vai para Queen Street Sim! Certo? E então, você vai para a esquerda Então, o que você precisa fazer, quando você acertar essas luzes, Voltar para a esquerda Sim! E quando você acertar Queen Street, voltar para a esquerda Ok, Queen! Ah! Então, a próxima rua? A próxima rua! Gente! Tá com um pouquinho de sorte! É, a gente só parou pra pedir informação! E ainda ganhou um brindinho! Hum, tá só delícioso! Não dá, cabelo já era! Não dá tudo! E não há? Penteado que é esse! Olha o Brasil aqui! Tá agacando música brasileira, ouçando! É, então! Eu olhei o sapato da Vitlinda Leviton! Gostei! Só tenho que ir à casa para comprar um sapato, né? Tem muita gente olhando pra gente! Então é isso! Vai, blogueirinha! Vamos! Partiu! Tchau! Tchauzinho que tá enganando, porque na verdade de calor não tem praticamente nada! Nosso dia em Toronto, aliás, um dia sensacional! Dá pra fazer muita coisa a pé, muita coisa sem gastar! Tudo que a gente fez foi a pé! A gente rodou assim o centro da cidade a pé, a gente não gastou nada! Então é bem legal, porque às vezes você pode pegar um dia pra fazer todos os pontos turísticos, ou não aqui na parte central, que é a parte financeira, que tem os prédios, tem os pontos pra tirar foto, tudo! E aí depois você faz os outros dias, os roteiros, os trajetos, e você precisa pegar metrô, ônibus, né? Sim, sim! Mas tudo hoje foi! E vale muito a pena! E muito lindo! Muito lindo! Como vocês viram aí, né? Nosso turzinho! Sensacional! E o quê? Três horas? Deu pra ver que tá muita coisa! Três horas! Três horas! Deu pra gente fazer muita coisa! E é isso aí! Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje! E prendam o cabelo pra eu andar aqui, porque é uma ventania! A mulherada! Cabelo preso! Beijo! Então deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários dicas, sugestões de lugares que vocês querem vir aqui no Canadá, que a gente vai, né? Conferir pra vocês! A Claire já tá voltando pros Estados Unidos! É, eu volto segunda-feira, volto pra Boston, mas... Canadá já tá no roteiro, o próximo roteiro de novo! Tipo Quebec, Montreal... Quero muito! Tudo aí! Tchau! Beijo! Tchau, tchau!